Música Inaugura hoje aqui em Cedral, na região de São José do Rio Preto, o Shopping Moda Brasil, que na realidade é a terceira casa de vocês, né? Estou aqui com o Mazinho, que é presidente da rede. Isso mesmo, estamos inaugurando aqui na região de São José do Rio Preto, na cidade de Cedral. É uma alegria muito grande, né? Por ser uma região tão importante do país. A gente iniciar as operações aqui com a grande perspectiva. Apesar do momento que o país está atravessando, a gente inaugurar com mais de 60% de ocupação foi maravilhoso. Para nós está sendo uma grata surpresa. Bom, vocês já chegam na região ganhando respeito de todo mundo, porque quem inaugura em época de pandemia, a gente tem que tirar chapéu mesmo, né? Mas quando um pouquinho do shopping, um é americano aqui no estado de São Paulo, outro em Espírito Santo? A gente iniciou as operações em Colatina, no Espírito Santo. Estamos no interior de São Paulo, ali em Americana, na região de Campinas, próximo a Campinas. E agora, São José do Rio Preto. A expectativa é muito boa, porque o mercado aqui é um mercado muito importante, né? No mercado de moda no Brasil. Tem grandes indústrias. O case aqui é muito bem estruturado. A nossa proposta é trazer realmente uma infraestrutura para atender melhor o lojista e também o fabricante, né? No caso, então, assim, a gente está com bastante projetos de crescimento para o ano de 2021. Esse ano, a gente meio que abriu no meio de uma fogueira, que é essa pandemia. Daí a pouco, falta de matéria-prima, mas graças a Deus estamos aqui de pé e muito feliz. Bom, Marzinho, nós estamos falando para 200 municípios aqui da região. Então, vamos convidar os lojistas para vir aqui, pelo menos, conhecer, né? E se surpreender, né? Então, seja bem-vindo. Atenção, lojistas, revendedores de moda. Venha nos fazer uma visita. O local é muito fácil, aqui na Washington Luiz, né? Próxima à cidade de Cedral, na saída de São José do Rio Preto. Teremos grandes marcas a nível nacional. Vendendo para o atacado, para você que revende, para você que é uma revendedora de moda. Venha aqui, que aqui é o seu lugar. Seja muito bem-vindo, muito sucesso e prosperidade. Muito obrigado a vocês também. Muito obrigado. Bom, inaugurando hoje, então, aqui o Shopping Moda Brasil, aqui em Cedral, que vai atender toda a região. Então, a gente está aqui para fazer a diferença. Não é à toa que minha marca chama Diferente Divas, que eu quero tocar fogo nisso aqui. Eu quero fazer acontecer, eu quero me aliar a gente vencedora, a gente que está apostando independente do momento. Porque eu não vivo de momento. A minha história não começou agora e não vai terminar agora. Então, eu quero construir a Alicerce para, junto dessas pessoas, fazer acontecer aqui no interior de São Paulo. Bom, fala um pouquinho da tua marca. A minha marca é Diferente Divas. Tudo que tem no Instagram, tudo que tem aí no corpo das blogueiras, que é o produto desejo do momento, a minha marca tem. Com certeza. E o senhor José Cândido é aquele que traz aí os lojistas para vir, para comprar, leva mercadoria. E o senhor faz isso há muitos anos já, né? 28 anos que estamos aí abraçando esse setor da confecção em São José do Rio Preto. E a gente se deu muito bem nessa área. E a gente acreditou, passamos crises. Mas acreditamos, estamos aí. Hoje, graças ao bom Deus, eu vou falar em nome de todos os guias. A gente tem um legado muito importante que eu construí no decorrer desses anos. Hoje, eu posso te falar que eu tenho meu gerro, que eu coloquei nessa área. Tenho dois netos que estão nessa área. E alguns amigos também, que precisavam de guias na região, eu preparei essas pessoas e foi lançado no mercado aí, para atender esse setor da confecção. Julio, em primeiro lugar, eu quero desejar a vocês muito sucesso e agradecer por apostarem aqui na nossa região, que a gente está precisando movimentar mesmo. Sejam muito bem-vindos. Nós agradecemos, Malu, estamos chegando aqui, pedimos licença para chegar na terra de vocês. Estamos com uma proposta muito diferenciada aqui para a região. A ideia é trazer um mix completo, diversificado, para que a gente torne o polo aqui de São José do Rio Preto ainda mais atraente para os nossos clientes. O que vocês escolheram São José do Rio Preto? São José do Rio Preto é um polo assim. As pessoas vêm muito aqui em busca da moda local. E sempre foi nosso sonho, de alguma forma, ter, fincar nossa bandeira aqui nas terras de São José do Rio Preto. Nós temos já uma unidade aqui em Americana, em Campinas. Nós fomos lá do Espírito Santo e agora a terceira unidade aqui em São José do Rio Preto. Quantas marcas vai ter aqui ao todo? Nós somos, ao todo, vamos ter 80 marcas. As lojas são grandes, as lojas são muito bonitas, muito bem equipadas. E nós teremos, na capacidade plena, 80 marcas. Bom, ainda tem espaço para alguma marca? Nós temos, sim, temos, temos. Estamos aí no processo de seleção, de trazer o que há de melhor da moda nacional para compor o nosso mix aqui. Estamos a portas abertas para recebê-los, mas empreendedores também. Eu acho que vale a pena analisar aqui o nosso shopping como opção de investimento. Então, a nossa expectativa está muito grande, está muito favorável. A nossa expectativa está muito grande, está muito bom.